Canal na pressão, o primeiro canal de música no YouTube de São Miguel do Guamá. Canal na pressão, o segundo canal de música no YouTube de São Miguel do Guamá. Três, dois, um, tchau! A original é aqui, ó! Tá pegando fogo no Tavis, Marquinhos mesmo! O dinhe gordo tô na área e o rock tá mil graus. O dinhe gordo tô na área e o rock tá mil graus. Só os caras doidos jogam mão e dá de sal. Sal, 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 sal e dá de sal. Sal, 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 dá de sal. Bora, bora, comece! Volta pra acelerar essa parada aí, amor! Deixa dos curinos! Vem da produção dos curinos! Cadê o grito da torcida do Clube do Remo aí? Cadê o grito da torcida do Pai Sandu? E a galera faz, faz, faz! Faz o caqueado, bora, bora! É meu produtor Felipe Lopes! Ó, 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 ó como é que é, ó como é que faz Vai, vai, olha o batidão Só começando e a galera vem comigo, vem comigo assim, assim ó Vem, 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 vem Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Pegou a moto, meteu a puta na garupa e vai Vitória acelerando, acelerando, acelerando Vitória acelerando, vai, vai É só putaria, é só putaria, é só putaria Ai, 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 ai Ninguém segura, galera do Camarote, ó Bora, Fabinho, bora, Fabinho dos mala Faça como é que é, faça como é que faz Olha o pipirinha, vai, vai já, vai, toma Pudinho tá tocando, olha o que a galera fala Pudinho tá tocando, olha o que a galera fala Telefonda, 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 telefonda Tui pequinhão do bom Que sabor tem, o papo dessa peonha Que sabor tem, o papo dessa peonha Pura soca naendeia Pura soca naendeia Pura soca naendeia Pura soca naendeia História, história, história Porra, brome Porra, brome Porra, brome Se você fica cansada, você desce para umntudo Desce para umntudo Pica uma vez, chega de novo Pica uma vez, chega de novo Pica uma vez, chega de novo URO UPUX UPUX E aí, adiando o parque Fala empresária, cara, tá na hora É o melhor lugar pra tu esquecer sua mulher E aí, Diego Sanches E aí, bicha Thiago Segura, segura, segura no partido Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo isso, ela está me querendo Sabe que o posto é o cara do momento Segura a pressão, vou para o Paulino que vai subir Bora, bora, bora Bora, bora, bora Não bate não, não bate não, não bate não O caqueado vai virar mais uma Puxa lá nas patas, as patas E aí, rodou fundo super meninos E aí, tá foda o gol, pressão, segura, moleque Esse é o DJ G E ele vai botando a galera pra dançar Vai, 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 vai no caquinha Validinho, pressão Tá aqui, ele feito Ao vivo Chamo no abraço do nosso amigo Tadeu do Uber O Murilo do 99 Os irmãos Conduru, tá todo mundo aqui O Márcio Moraes Na retaguarda para a Letícia Gama Já tá aqui curtindo o som que ela gosta O nosso parceiro é o DJ GDK, também já na área E aí, Diego, um abraço, Diego A cara de mim O DJ GDK, sua esposa, também já na área Um abraço do DJ GDK Tinho, pressão Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo Eu quero ver a moreninha descendo E aí, Bruno, da CDC Bora, moleque, que o bagulho tá doido, tá doido Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Hoje ela tá com outro Tão fora de dançar, vai! Toma tua pizza Toma tua pizza Toma tua pizza Tem muita pizza? Toma tua pizza Toma, te cara Toma, te cara Toma, te cara Toda dia e todos já chegaram Toma, te cara Toma, te cara É só jogar a mão pra cima! E o fortíssimo Júnior da Pedreira falou Rock pesado e com o gordo e o Júnior Bora Paulo e a Ana Carla Aqui tá comigo Explode esse barulho Quem gosta é o meu amigo Leonardo Zumbi Sábado tem garapé mirim É aniversário do comandante meio quilo E os humildes já falaram Eu vou baixar o sonho, eu quero ouvir Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga Quem bebe, o que morre da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Só que não tem saudade de ele Joga a mão pra cima E tá ali, soltinho, no céu Tá na hora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora É o melô do meu produtor bagal Você quis ir embora, agora implora na moral Você quis ir embora, agora implora na moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era assim Se tu fosse mil grau, não era ex, era assim Se tu fosse mil grau, não era ex, era assim Se tu fosse mil grau, não era ex, era assim Sal, 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 sal E o Zé pedindo já falou Tá de sal, sal, sal E aí, New Chocolate? Vai, moleque doido Vai, moleque doido E doido aqui no troco Vai, moleque doido Bora, Barlô E aí, Júnior Hoje eu tô pro crime Não quero saber O Thiago Cardoso e a família Fox Tá aqui, ó E doida, moleque doido Ela quer dar pra batida E o nosso amigo Ítalo Ela quer dar pra batida Lá do Novo Mundo também tá comigo É amigo particular do Gordo Segura aí, Talo Fabinho Ferrado, bora, Fabinho E toma batidão, toma, toma batidão Bora, Júnior Vai botando a galera pra dançar Pra dançar, vai Doente de amor Só sofre de amor que não conhece o Gordodinho Só sofre de amor que não conhece o Gordodinho Só sofre de amor E aí, Yuri do Tato Segura, Yuri Só sofre de amor que não conhece Explode o bacão Vai! E desse amigo Potter É de que amigo particular do Gordodinho Domingo tá na área E aí, Xareco? Olha o meu parceiro Suindo as pacas Também tá na área Vai! Bora! São os quatro caras Que a bandida se amar São os quatro caras Que a bandida se amar São os quatro caras Que a bandida se amar Lá vem os quatro Já! São os quatro caras Que a bandida se amar São os quatro caras O L do Ponte O compadre Paulinho E o Gordo Rio Grita uma vez E os caçadores vão chegando E superlotando tudo O D embaixo de muita chuva Mas eles vêm mesmo Vem mesmo Todo coberto E você que vem pra festa agora Já dá tempo A festa vai até cinco Seis da manhã É só chegar A casa de show é coberta O carro encosta aí na frente Da Padre Otívio E você chega pra curtir A referência assim, ó Bora começar Bora, bora começar Liga aí o roteador Pro Gordinho Que ele tá sem crédito Bora, Boninho Bora pra cima Vai, vai, vai Vai no patinão Bora, Boninho Bora pra cima E aí, como é que é O compadre Paulinho Se o compadre Paulinho Vem com a sombrinha dele, bô Hoje não E o Everton da CDC E o seu grande amor Todos a bordo Todos a bordo E aí, como é que é Explode o bagulho Calma, é assim, ó Tu vai foder no céu piranha Dentro do ele Tu vai foder no céu piranha Dentro do ele Tu vai foder no céu piranha Dentro do ele DJ Dinho é o piloto DJ Gora com o piloto DJ Dinho é o piloto DJ Gora com o piloto Tu vai dar pra o Tu vai dar pra o Tu vai dar pra o Olha o cigano Tu vai dar pra o Tu vai dar pra o Tu vai dar pra o Piranha tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser Piranha tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer Aproveita, aproveita, aproveita É o melhor momento da sua vida Vou dar essa xereca, eu te enxaba que sim Vou dar essa xereca, eu te enxaba que sim Vou dar essa xereca, eu te enxaba que sim Aí, velho, tá falando essa filha da puta Que eu não tô brincando, não E aí, família dos malas? Não tá aqui em cima, não tá cheio, não tá aqui em cima Não tá aqui em cima, não tá aqui em cima Não tô brincando, não tô brincando Não consigo ficar de palaçada Eu taco no oceano Não tô brincando, não tô brincando O nosso amigo Morto também, já na hora, bora Morto Amigo Marlon, o Júnior, o chalé, o todo A galera do setor já na área E aí, Matinho dos planos de você, Dani Lourinha Já já dá aquela sequência que vocês dão, Valor Mas enquanto isso, a pressão vai rolando naquele jeitinho Assim, assim, ó Toma, toma, toma A minha ex quer virar minha amiga E aí? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Esquentando o clima com o Padre Paulinho Com o Padre Paulinho Vamos Idiota 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 Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha pilha Idiota Já estamos ao vivo no Face Idiota Idiota Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha pilha Bora pra cima, vai pra cima Afilando, afilando Tudo, tudo, não dou valor Posso até ter vacilado Mas vim cá, nunca faltou Então não para de chorar Para de chorar Para de chorar Se quiser você deixa Amor, tô tentando te ligar Se ela só tá dando, deixa seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desaparece? E aí, meus dedos humildes? Fora pra mim! Eu tô no croco Eu tô no croco Eu tô no croco Fica essa, amigo, o Paulo e a Carla Eu tô no croco O Cacau, o Fortíssimo Júlio da Pedreira Sábado e domingo tem fronteira Sábado em Garapé, Miri E domingo no Coqueiro Parque Clube Lá em Barca Arena O nosso parceiro, o Fortíssimo Júlio da Pedreira Também tá na área O Leonel dos Humildes Com o amigo Paulo na Carla Esse casal é croco na veia Chamei os contatinhos Que hoje tem rock Peguei o Rondipá Red, Lembo e Ciroc E na 4x4 As bandida endoitando O último volume O grave detonou Quando eu cheguei no baile Mostrei que a prima é forte Peguei minhas bandida E levei pro camarote Na hora da selfie Que fui lembrar Que dentro do meu carro Ficou o meu sino Crocodilo Meu celular Guardou, eu peguei Foi aí que passou Minha mulher tava ligando Fora, Pipirinha Sou no coxo, Pipirinha Amor, tô tentando te ligar Se ela só tá dando Desse seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Joga! Eu tô no croco Eu tô no croco Eu tô no croco Eu tô no croco É o esquelo poda É o esquelo poda É o esquelo poda Vai! É o esquelo poda É o esquelo poda Vida esse amigo neném Ele que é o compadre do Viginho O padrinho do Cauê Bora fortíssimo Do Banco do Brasil Segura, moleque! Brota aqui no rock Com o amigo do teu ex Brota aqui no rock Com o amigo do teu ex O Bruninho do açaí do Mirim E a sua primeira dama Anícia, a Júlia O Alex do açaí O feio homem que transporta Ouro preto Nas estradas desde já Esperando o animal Esperando o animal O sábado no Mirim E aí, cocorão Já tá na área, cocorão Tá no animal O animal do Pará Quero ver, irmão! Você é vagabundo E vagabundo não namora Você é vagabundo E vagabundo não namora Como explicar a tinta ou deste O nosso amigo Ivan Da 14 Da 14, tá aqui, ó Gêmea, mulher, geme Já! As mulheres estão a fig rock pesado E meu parceiro Bruno Da GDC Deu bem já na área Bora, Bruno! Um abraço do Dini pra vocês Tinha opressão Ai, 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 amor O nosso amigo Nicolau dos Fogos Eu quero provar O pop da Nag E aí, Patriguinho de BDC É o melô das virgens As virgens mentirosas Agora Se você kja e meia Cune 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 E aí Felipe Lopes E aqui no nosso telão A marca music A marca do momento Do meu patrão A dona Josi Tá no telão, segura a marca do momento E ela toca não para E aí no telão, vai! Ei bandida não chama choma não Ei bandida não chama choma não Toma, 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 toma Para desistir, chegar de se iludir O que já tá passando, eu já passei E eu só perdi, se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera E no telão A Revemar Motocenter É a Revemar Motocenter no telão Te falar uma coisa, olha Na hora de você comprar sua moto Vai Revemar Motocenter que é sucesso E tá no telão do animal, é sucesso Bora, bora Meu parceiro Ó, ó, ó Olha a Revemar Motocenter no telão Vai fazendo caqueado Bora, moradinho, vai detonando Detonando, detonando Toma, 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 toma Batidão, caqueado, caqueado Vai virar mais um Só sou o Catiana, você tá dando a vim Só sou o Catiana, você tá dando a vim Só sou o Catiana, você tá dando a vim Fica de lado, toma-lhe-pum Fica de frente, toma-lhe-pum Toma-lhe-pum, toma-lhe-pum Toma, 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 toma Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar detalhe Quem é croco? Quem é, quem é croco? Vai pro croco Quem é croco? Quem é, quem é croco? Vai pro cu Hoje vai rolar detalhe Hoje vai rolar detalhe Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram Quando tu andava de bike, elas não queriam não Agora que tu tem uma pop Elas se indo pra te abraçar e empina o rabetão Um pino rabetão Um pino rabetão Um gigante A parada é putaria Pra você não parar de dançar Eu te pego de frente Agora vem! Tu vai beber da minha bebida Tu vai fudê Oi, tem puta pra lá, pra cá Tem puta pra lá, pra cá Segura, segura já! Olha só pra aí que tá no camarote aí Com bebida na mão Bota pro alto aí Bota pro alto, bota pro alto Tu vai beber da minha bebida Tu vai fudê E os gemos da Duke Gold Domingo na área O nosso amigo Tio Rex Tá todo mundo aqui, ó Jaquinha do animal Trai-me Trai-me Ela vai sair comigo Vai encontrar Demigoelho do ponte E o tapa do gol Pessoal já confirmaram fronteira Domingo e Barca Arena Sábado em Garapé-Biri E domingo lá no Coqueiro Parque Clube Vai ficar no camarote E vai ganhar alô 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 Ela dança, ela dança Depois de Curuçá foi Sal Caralho Lucas Meles e Matheus Soares E o meu parceiro Wesley, o filho do Giló Meu amigo Corcoran Esse é velha guarda E aí Corcoran Seja bem-vindo garoto É curtindo o som do animal Por debaixo de muita chuva E os caçadores chegam e invadem Stop B E bora, moninho, bora, 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 já Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e vai Sal, sal, sal Bora, moninho Não alivia, não alivia, não alivia, não alivia, não alivia Só as mulheres que não dependem de homem pra porra E até o grito das mulheres sinceras aí Hoje é o dia das mulheres Pra as mulheres que hoje estão comemorando o seu dia aqui Que não dependem de homem pra nada Aquelas que compraram o seu ingresso de um real sem muito papo furado Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Bate, bate na palma, vai No teu jeito que eu me amarro de quase Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapor No teu jeito que eu me amarro de quase Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Mabel quer gritar aqui, ó E aí, Mabel? Quer gritar, gente? Vem aqui, engraçada Daqui a pouco ela vem aqui e dá um grito Um grito pro Zé Pequeno E outro pro Ninho Chocolate Que tal isso aqui, ó? E é sempre nome Do maior site de aposta do O Estado do Pará Onde o chute certo no telão aí, ó O Paga na Hora Tá na tela E aí, e aí? Fala, meu parceiro Yuri do Táxi Agora é o Yuri do Uber Ele tá feliz da vida Com o empate do Remo O empate chegou Uma derrota agora, né? É doido, né? Vamos lá, DJ A mil grau A mil grau E os super meninos Tomem o grau Tomem o grau Bora, Rodô Para, para, para Para, para E aí, galera, vai dançando E no nosso telão Segura no telão aí, ó Para, para Dane, nenê Olha o camarim Bota o camarim No telão aí, nenê É, é, é No telão Tome mal Que a galera vai dançando assim, ó Estética corporal e facial Na tela, na tela, ó O rote das maravilhas A empresária Carla já falou Assim, ó Tchau E faz aquecimento 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 Bora, galera Aquecendo, aquecendo Bora, direitinho Bora, bora Direitinho Que a galera tá afim Três, dois, um Vai, vir, lá Vira, vira Quando os mano bota Tira a boca, bota, bota Bota, bota, bota Aquecendo Bora pota, bora pota Bora, bora Bota, bota, bota Bota, bota Becendo, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Vira, pota, bota E aquecendo Vai dançando, vai dançando O animal vai detonando Detonando, detonando, detonando Detonando Uh! Gol, nossa, amigo Denis Ele é sua esposa Triciane Olha quem tá na área, gente Toda a galera do setor E aí Daniel Meu amigo Rodrigo Chitara Tá de volta O maior Chitara Das aparelhagens Voltou Vai 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 Esse é velha guarda Esse é do tempo do complexo bombar Vai Do tempo do hobby Já vai E vem do caqueado, no gingado, balançado Olha a galera vai dançando E o gordo dinho detonando E a galera não para de chegar Não para, não para O padre Paulinho É com chuva ou sem chuva Os caçadores chegam assim ó Vem do caqueado, bora no gingado É o dinho e o gordo detonando Detonando na pressão Bora moninho detonando, detonando Ai, ai Vai do batidão Vai do caqueado Bora no gingado, balançado E ai, brenda coração Segura a brenda Oi Comigo Oi Foi dançando Oi As pastas da diretoria do Flamenguinho Comigo E hoje tá representando todo o Flamenguinho aqui ó Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Dinho Dinho E nosso amigo Pietro Lá do Pietro, os lanches Homem que patrocina meu motora Vitinho É moleque É muita onda, é muita onda Ai, ai Cuidado do barato Que a boca te pega Que pega daqui Cuidado Dieguinho Cuidado Dieguinho Cuidado Dieguinho Cuidado Dieguinho Salve Salve Que pega daqui Quando fala com essa galera E já fala logo assim ó Salve Tinho pressão Tinho pressão Pro Dieguinho Tô passando mal 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 Dinho batida gostou Batida gostou Tinho batida E no nosso telão Bota aí no telão nenê O meu amigo Maxi Multimarcas O homem que tá comandando a King Dog no Pará Tá na tela, tá na tela E faz o caqueado e fuma o bacia E faz o caqueado e faz o caqueado A galera vai dançando Vai fazendo caqueado Bora, bora, de bora, bora Vai virar mais uma E agora, compadre, já! Ele gosta dessa aqui, ele, ó É verdade Já! É o Maxi Multimarcas no telão O homem que comanda a King Dog Você não vai ouvir falar muito dessa marca aí, ó King Dog no telão, segura aí, ó E aí? E aí? E aí, meninas caras, segura a bilho Bem-vindo, Pitbull, sua esposa, Tamara Tá retaguarda aqui Parceiro Tito Ball também, sua esposa E aí, Tito Ball Quem gosta dessa, é o compadre, Paulinho Segura aí! Tied you to a kitchen chair She broke your throat She cut your hair And from your lips She drew the hallelujah 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 More! Fora bicho, Bacamel V família V família Pierce Nosso amigo, o Vini da Curdição De presária Carla, Andrino Parque Do Camarote Seis e Sete Do Camarote Seis e Sete Já é nela Dia nove de abril MC Pose Crocodilo vai ser assim, ó Toma perereca, já tá de perereca, toma danadona, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar já Tá gravando? Tá gravando Tiaguinho? Tá gravando? Então grava lá Gala, pymaman, 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 pymaman Pymaman Gala, pymaman, 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 pymaman. Me dá-se amigo Rafinha, produção, hoje! Um abraço pra você, Rafinha, E aí,38? É o nosso amigo Juju Castro também tá na área. E aí, Juju, um abraço. Crocodilo. Olha o Júnior solo caqueado, mãe. Fala, Barlô. E aí, Xalegu? As cachorras ele mete, 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 mete. Vai virar, vai virar, virou. Juju. Vigou agora. E vem, 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 vem do caqueado, do gingado, do balançado. Vai virar, vai virar, vai virar. Toma. E no telão. A R A Botique. E a marca do G Gold. E no telão. Segura, meu parceiro Anderson. E aí, como é que é, Diego? Vigilho, bora lã, bora no telão, no telão, no telão, no telão. Vai virar, vai virar, já. E o meu parceiro Rodolfo, do supermeninos. Sempre representando. Bora. Doce, três, vai. Fala, meu parceiro Marcos Serra. Os manos se encontram, já é, pra qualquer lugar. Seja pra curtir, seja pra bailar. Tem o seteiro e o enrolado. Quem sai? Falizinho. Ganado. Tudo junto. Bora. Somos de responsa de rocha. Se liga nessa onda. A nossa equipe segue a aparelhagem. Mas isso não impede de ir pro baile da saudade. Vem, 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 vem. O padre pode me dar valor no baile da saudade, né? Vem, vem, vem. Rapaz. Vem, vem, vem. É na premidinha, cacoete, cacoinhado. Seja procurando ou acompanhado. Tudo junto. Somos de responsa de rocha. Se liga nessa onda. E doido, amor. É croco, é croco na veia. Incendia a caldeira, o animal da nação. É croco, é croco na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Essa música é firme, ó. Se liga, ó. Esse animal é muita onda, moleque. Agora, vai. Quando penso em ligar pra você. Eu me escondo de todas as formas. Agora, vê se vocês sabem cantar isso aqui. Eu não quero criar esperança. A mulherada gosta. Vai, solta a voz. Vocês. Mas eu paro de pensar em você. Que vim, mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você moitou. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Vim aqui no telão. Bota aí a Marilene Alves no telão. Segura a Marilene Alves no telão aí, ó. Vai ser o nome que ele grita, vim, ó. E aí, Bruno, CDC. Eu posso ser feliz. GDC. Se você não. CDC é o Everton. E aí, ó. Ele é a sua esposa. Vai ser o nome que ele grita, vim, ó. Vai virando na batida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Libera! Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som. O nosso amigo Tito Bom, ele é a sua esposa. Daniel. E aí, Chibata. Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Tuxa lá com o DJ Dan. Não perturba, não perturba. Os caras de pau já vai ter tuba. Eu confesso que eu tô com saudade de tocar em Abaitetuba. Os caras de pau já vai ter tuba. Ah, mas sábado tem garapé mirim. Fronteira, fronteira. O Jack, o Netinho e o JDK passaram na alça viária. Já é fronteira pra ele. Sábado eu desafio você. E garapé mirim sábado. Vamos lá. Onde eu escutei uma canção de amor. Eu livrei de você. Como eu livrei de você. E vai ser desafiador da fé. Foi uma vez que ele vai. Boa em mar de amor. Eu livrei de você. A mulher dele já sograça. O que é isso, sábado? Você. Acontece aqui. Sem teu amor. Deixem a gasolina comigo. Na solidão. Que eu respondo a parada. Cada dia. Deixem a pdk essa ruiva. Já confirmaram a presença já. Se digaçado igual de fronteira. Se digaçado aí. Vem a resposta sim. Pra mim você vai querer voltar. Prepara tudo que sábado tem. Sede do Santana. Sábado em garapé mirim. E no domingo a gente já voltando. Coqueiro Parque Clube lá em Barca Arena. É o animal, animal. Detonando já. Já 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 já. Onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado. Te amei. Quero ouvir. Você não levou a sério. Não sou um super-herói. Depois que nem um bem de ferro. Que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim. Vem o super-homem e a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim. A criptomita me faça e fico fraco. Se é assim, você é pra mim. Se é assim, você é pra mim. Se é assim, você é pra mim. Dança, 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 dança e dança. Bota o Felipe Lopes. Dança, dança, dança e dança. Manda caras. É toda a cara do sucesso. Não fui eu quem disse a Deus. Domingo tem Barcarina. Quando tu. E o nosso parceiro Rodolfo do Super Menino já confirmou a presença. E os meus humildes também. Domingo o Leonan vai levar todos os humildes. Sábado e domingo, papai. Prepara. E o Fortíssimo Júnior vai. Vai levar ele. Digaçado faz tempo que não vai domingo. Rolam pelo chão. E aí? Do amor que existiu. De garapé-miripa, sábado. Na mão. Essa galera de garapé-miripa, aqui no lado direito, é. Vamos juntos, gostinho do animal, valeu. Juntos sonhamos. E sempre o salto da Mega Lá de Breve, lá do Marajon, hoje, marquando presença. Obrigado. Um abraço. Thiago Cardoso e a família Foxy. E aí? Como é que é? Chora em silêncio. Chora. Chora o portinho. Gado ponte do açaí de coracida na área. E brevemente vai tá patrocinando aí o Gordo Gênio. Chora em silêncio. Aí o bagulho fica doido. Doido, doido, doido. Já. Vai. Bora família, bora família já. Faz o caqueado, o caqueado, o pipirinha. Bora meus caixa, baixa, tá na hora. Já. Só quem tá gostando, só quem tá feliz. Só quem não tem hora pra chegar e clave. Faz o caqueado, o caqueado, o caqueado. Olha o caqueado do gordinho, o caqueado do gordinho. Vai virar mais uma sim. Um, dois, três, vai dar. Vai dar uma picada, vai dar uma picada. Toma essa picada. Eu sou a pirâmia do ganheiro. Elevando, elevando. Indoida, indoida, indoida. E aí minha amiga Brenda Souza, um abraço pra você mulher. E aí, eu sou o Nicolau, também já na hora. Vai, Nicolau, segura. É pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar com o Rupi Boy. É, 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 é pra endoidar, é pra endoidar. E aí, Eloísio de peso, um abraço pra você moleque. E faz o caqueado, o caqueado no gingado. Bora de dedinho, bora, bora de dedinho. Detonando, detonando. Bora Rodolfo, bora Kelvin, bora Cebola. O Cebola é quando o gordo do dinheiro ele vai pra cima. Ele disse no meu setor. Só rola os CDs ao vivo do gordo dinheiro. Bora Cebola. Imagina esse, vai estourar agora sim. Assim. Assim. E vem, vem, vem do caqueado, vem do gingado. Inventou uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Meu gerente Hernani do bar. Uma dança muito louca, toca. Mexe a cara, e quadril. Isso é velha guarda, é do tempo que começou na Florentina. Aí tá curtir com o áudio, o som dela de G. Adriano Parque. Esse tem história com o crocodilo, ele é empresário a cara. Tremendo. Vem aí, moleque, cresce, cresce, vem aí. Bora pra cima, maninha, senhor. E só quem tá solteiro, joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, tá puxando o carretel. Ai, 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 ai,效. Sal. Dá-lhe sal, 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 sal. A onda do sal chega, senhor. Toma, 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 sal, toma, sal, toma, Sal. Entra, entra sim, sai molhado. E nesse pai e vem. Fora. Entra sim, sai molhado, entra sim. E aí, pro inches物 de carretel? Isso, sei molhado. E nesse pai e vem. Felipe Lopes, Felipe Lopes, adoro, 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 adoro. Cheguei 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 E a minha GDK e a CDC A união que deu certo Diego e o Everton Daquinha essa primeira dama Que salve e o sa E ai Diego E ai Diego E ai Joe E ai Joe O Homem da Laranja tá na área Ai ai Vestida de Supremo e ela treme Treme, 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 treme E ela treme, treme tudo Vai tremendo, vai dançando, vai Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Ela também já tá aqui no som Que ela dá valor Quem é croco vai pro coco Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é eu Mais pólvora Eu trago uma novidade nova Essa é muito fácil Especialista em fazer caqueada Mostra Felipe Lopes Como é que faz o caqueado E agora o Cidinho dançando Já vai? E agora o Cidinho dançando Quem tem amigo corno, dá dele um abraço Eu tô chapado, cheio das vontades De te mandar o meu papo Olha o chuim das pacas As pacas invisíveis Não aparece uma, moleque Vai, falou vai Eu vou te dar tempo Só botar a dona meu bem Eu sou em Santorime E ela vem, só botar a dona meu bem Chama um abraço, nossa amiga Dudu já Ela aqui também tá só de boa no camarote Um abraço pra você E aí, e aí E aí, galera Hot Burger, hamburgueria Tá no telão, olha a Hot Burger Olha a Hot Burger no telão Da minha amiga empresária Renata Silva Eita que tá só o filé Bora, 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 bora